Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá me assistindo. Hoje, vamos falar sobre um fenômeno que vem se alastrando em proporções avassaladoras. Tudo começa com um simples transmissor. Uma pessoa que passa pro seu grupo familiar, que espalha pra sua comunidade, e rapidinho temos um grande número de pessoas contaminadas. Parece até o espalhamento de um vírus. E na verdade, esse fenômeno é uma espécie de vírus. Eu tô falando das fake news em um processo eleitoral. Essa divulgação de boatos e notícias falsas é letal pra democracia. Acaba com a reputação de pessoas idôneas, esconde a verdade sobre candidatos mal intencionados, e no final, todo mundo leva tempo pra se curar dos efeitos. Então vamos combinar o seguinte? Tudo o que você receber, verifique, confira a fonte, consulte as agências de checagem, quem espalha fake news prejudica outras pessoas, a si mesmo, e pode estar cometendo um crime. Se for fake news, não transmita. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. Olá, começa o Agenda 21 nas eleições. Eu sou o Fabiano Pereira, e junto com um grupo de colegas, durante todo o... Desculpa, vou refazer, gente. 3, 2, 1... Olá, eu sou o Fabiano Pereira, e começa agora mais uma edição do Agenda 21 nas eleições. Uma iniciativa da UCIP Pira 21, Piracicaba Realizando o Futuro, em parceria com o canal universitário de Piracicaba, TV USP e TV Unimap, a Exalc USP e a Universidade Metodista de Piracicaba. O objetivo é ouvir dos candidatos à prefeitura municipal da nossa cidade, suas propostas para o desenvolvimento sustentável de Piracicaba, abordando assuntos como sustentabilidade, meio ambiente, mobilidade, segurança, saúde, educação, emprego e geração de renda. Para isso, um grupo de profissionais conduzirá uma série de perguntas sobre esses temas, sempre tomando como base a Agenda 21 do município, elaborada de forma colaborativa por diversos atores sociais, sob coordenação da UCIP Pira 21. O programa está dividido em três blocos e tem, na totalidade, 30 minutos de duração. Para me acompanhar nessa conversa, eu gostaria de convidar Lúcia Sanches, que é gestora da UCIP Pira 21, também o jornalista Reinaldo Diniz, da TV Unimap, e a professora Rosa Moraes, que é secretária da Agenda 21 da UCIP Pira 21. Hoje, nosso convidado é o candidato Luciano Almeida, do DEM. E, Luciano, muito boa tarde, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu gostaria de começar, então, abrindo a oportunidade, para que você, rapidamente, possa se apresentar, quem nos assiste, falar um pouquinho sobre as suas propostas para Piracicaba. Ainda não conheço mais o Reinaldo, da TV Unimap, e hoje é exatamente a gente tocar um pouco de figurinha, para conhecer um pouco do nosso trabalho. Eu sou fã incondicional da UCIP Pira 21, e até resgatei aqui algo que vocês devem dar aqui primeiro, que foi feito, e eu acho que, a partir daqui, foi uma iniciativa relevante, para que vocês conseguiram criar uma lógica de planejamento estratégico do poder público, dando diretriz, para que os gestores pudessem implantar. E é isso que nós esperamos fazer aqui, e nós vamos conversar muito sobre isso nas próximas perguntas. Você disse para eu falar um pouco de mim, rapidamente, eu vou dizer, eu sou um cara que desde três anos no setor privado, através das questões de indústrias relacionadas à produção de água adentro, a produção de máquinas de equipamento. Depois disso, eu fui secretário de Comércio, diretando no Fundo de Cicá, e posteriormente, em função do trabalho morrindo aqui em Cascava, e convidado para ser secretário do Movimento de Ciência e Tecnologia, do governo do Estado de São Paulo, para ter mais sete anos, desenvolvendo o projeto de patonagem, a ciência, a tecnologia, a geração de empreendedores, especialmente, e a qualificação profissional, através do projeto de Paulo da Souza, técnicos, e o empreendedorismo, e o presidente do Conselho do PT, do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, e o conselheiro para a nossa taxa, o Instituto de Sinaldo da Sistema, que é esse momento organizado, entre outras atividades. Fui diretor do CIES, de muitos anos, fui fundador e presidente do CIMEST, no caso do documental do CIES, e o CIES, mas eu posso falar, acho que depois da conversa aqui, a gente pode conversar um pouco mais, não é, Fabiano? E aí, precisaram de alguns recursos de algumas outras coisas que a gente desenvolveu durante a nossa carreira, tá bom? Tá ótimo, muito obrigado, candidato. E o nosso primeiro assunto é meio ambiente. Para isso, eu convido o meu colega, o jornalista Reinaldo Diniz, para conduzir a primeira pergunta. Obrigado, Fabiano. Seja bem-vindo, candidato. Gostaria que o senhor falasse dos seus planos para combater o desperdício de água captada, que hoje é superior a 50% no município, e tendo em vista também as dificuldades financeiras do CIMEST. É, na verdade, o que nós temos aqui é uma coisa meio absurda, né? Quando você fala de água, quando você está falando de saúde muito básica como um todo, você tem alguma coisa que não bate quando a gente ouve a resposta do próprio coletor. Você tem, por um lado, uma privatização, uma parceria público-privada relacionada ao distribuidor, no interior do outro, mas você deixou quando o problema da água para o SEMAI, só que a receita maior, hoje, é muito maior da empresa que é a beneficiária, nessa parceria público-privada. Então, existe muita coisa que precisa ser reavaliada sobre esse contrato, que precisa ser revista o que tem, por que que está gerando esse prejuízo tão grande para o SEMAI, em contrapartida, a empresa está se beneficiando tanto. E o que nós fizemos é urgente acabar com esse serviço, porque como é que pode, em 16 anos, essa situação de serviço ou de perda no sistema, já vão, não é de hoje. Os 45% da média que nos municípios girem em torno de 25% a 30%, e aqui é 45%, 58%, 300%, talvez mais, nós não temos, não é possível, nunca se fez algo para fazer uma recuperação nesse período. Então, nós já estamos há 16 anos praticamente com a mesma gestão e nada foi feito a gente, não existe isso. É dinheiro gasto em todos os sentidos. eu tenho uma água que é tratada, ou seja, gasto de dinheiro para ela, é jogada fora, desperdiçada, é, por outro lado, a falta de água nos bairros mais afastados que o sistema não comporta, e você tem outra, N milhões de reclamações, é o curso dessa água, é o ar que tem no sistema, é ver, tudo esse projeto tem que ser revisto por gente, toda, toda essa relação e redefinir o papel das instituições. É que a gente parte mais rápido possível possa se remir a essa deficiência que é ridícula no nosso país. Candidato, ainda falando sobre meio ambiente, o mundo inteiro discute a questão climática e a necessidade de ações para combater o aquecimento global. Como o senhor acredita que Piracicaba deve agir nos próximos anos para minimizar o impacto a nível local? no nosso país, o senhor vai falar com os colaboradores da TEMP, que é o plano estadual de mudança climática, exatamente, todo o mapeamento, nós fizemos o inventário das emissões do estado inteiro, por setores econômicos, por tudo, E a verdade é que no estado de São Paulo, especialmente quando a gente fala provavelmente em Piracicaba, o maior emissor são as pontes mortos, esse é o maior índice que nós temos na nossa região. Então o que nós temos que fazer aqui é exatamente o que nós temos que criar alternativas para a sociedade no sentido de comer. Como é que eu uso mais o transporte público? Em Piracicaba, eu sei que ele não existe, seria uma leveandade muito, mas é quase bom. Como é que eu dou condições para uso de condições alternativas? Como é que eu incentivo o uso de secreta? Como é que eu incentivo até o andar a pé? São uma soma de ações que você pode fazer de uma forma muito doeza para que você tenha permissão dessas condições, principalmente de pontes para imóveis, porque o restante, quando a gente pega, você pega também a área do celular, que é muito forte, não é uma coisa tão relevante para o município. Quando você pega indústria, então também não é algo tão relevante como pontes de emissão. Então o que nós vamos combater? É a nova cultura que, graças a Deus, está junto nas gerações de nós, eu vejo para os meus filhos, eu sigo nem carro, nem mais, eu acho que a gente fez uma outra geração, estranho que isso, mas essa é a realidade. Então o que nós vamos ter que fazer? É aprender um novo jeito de mobilidade urbana para a gente poder combater também a questão das emissões, 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 emissões relacionadas Obrigado, candidato. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo, mas já voltamos. Não saia daí. ...dance mais da metade dos votos válidos no primeiro turno. Nas demais cidades, quem vencer o primeiro turno, independentemente da quantidade de votos, é o eleito. O candidato à prefeitura precisa formar uma chapa indivisível com o candidato à vice, que vai chefiar a prefeitura em caso de afastamento do titular. O Agenda 21 nas eleições 2020 está de volta hoje conversando com o candidato Luciano Almeida, do DEM. E agora eu gostaria de convidar a professora Rosa Moraes para conduzir uma pergunta sobre o tema planejamento. Luciano, obrigada por aceitar o nosso convite. E a minha pergunta em relação ao planejamento é sobre a questão dos loteamentos irregulares que vêm aumentando ano a ano, inclusive invadindo a área rural ou áreas de preservação ambiental. Eu gostaria de saber, dentro do seu plano estratégico de governo, o que será feito no sentido de solucionar essa questão municipal. Obrigado, Rosa, pela pergunta. O fato que nós temos hoje aqui é uma indústria de loteamento e regulamento que vem em uma situação absurda porque aqui ele faz o seu loteamento dentro da legislação, ou seja, segue as regras, tem área institucional, a área, tem área, tem todos os sistemas de drenagem, mas tudo que ela aí manda, essa pessoa às vezes fica só estreitando para não poder provar um segmento que é um susto enorme sobre o seu loteamento. Aí vem uma pessoa qualquer, faz lá, só divide o porto e vende, as pessoas compram, mesmo se formem regular. Mais absurdo ainda é, às vezes, o próprio CMA e a CTPL vão lá e conectam a água e a energia, mesmo sabendo que o empreendimento é irregular, e depois, essa pessoa vem aqui na prefeitura, ou através de um vereador, ou de um amigo, que consegue virar um salto de empreendimento, fazendo ele em uma velocidade maior e num custo muito menor, ou seja, ganhando dinheiro com ele. Por outro lado, você tem também uma situação que é aí coerente, que é o seguinte, você tem um pequeno sitiante que o pai dele ou o avô dele tinha uma terra, e aí, ele lá, já está na quarta geração, são 20 donos aqui, pequenos, as de terra, e aqui, como ela é uma área rural, a legislação diz que ele tem que, pode fazer o desmembramento em lotes, amizando isso no metro quadrado. Muito bem, aí ele não consegue fazer nada com isso, não consegue vender nunca nada, e ele acaba, então, partindo para o orçamento irregular. o que eu sou favorável com relação a isso? Não estou entrando nem no mérito ainda das invasões em áreas verdes, que normalmente são favelas, são até processos de grupos organizados, invasão, aí tem um monte de outras questões que a gente pode dar muito tempo falando aqui. Na minha opinião, você, para regularizar loteamento, nós temos que criar uma nova régua, nós temos que dar uma alternativa assim para o loteamento rural, e eles vão ter que assumir as suas responsabilidades e não jogar tudo isso que foi na costa do município, ou seja, como se fossem, talvez, condomínios fechados onde toda a instituição serão obrigada a saber e nos atender. Eu acho que, dessa forma, criando uma regra, que ela seja muito tão inviável para que a gente possa se dar de forma de trabalho, mas isso vai se dar de alguma forma de trabalho, talvez no tempo de dar muito risco, para resolver esse problema, porque 90% desses loteamentos são chácaras de segunda moradia, é para lazer, então nós temos que atuar dessa forma para poder dar uma alternativa para esses coitados do agricultor ou do ministro que quer fazer um loteamento e, ao mesmo tempo, nos transformar isso apenas em um grande melhor. Obrigado, candidato. Eu gostaria de convidar agora a gestora Lúcia Sanches para uma pergunta sobre imobilidade. Obrigada, Sabiano. Candidato Luciano, a violência no trânsito decorrente do aumento da frota de veículos é uma realidade em Piracicaba. Quais são seus planos para mudar essa situação? piracicaba? Olha, Lúcia, eu até diria para você o seguinte, o governo pode dizer que tem algum bem gerado pela pandemia, e tem, com certeza, alguns fatos que já ficava para mim, muito bem, da questão do trânsito e de mobilidade, se não fosse essa parada da nossa sociedade, que tem pessoas que estarem em casa, a gente já tinha tido uma enormidade de outros problemas, porque Piracicaba para. Com certeza, se ela tivesse uma condição de economia normal, de crescimento econômico normal, sem ter tido esse problema, a gente já tinha colapsado o nosso sistema de trânsito. Eu acho que é uma das coisas mais desordenadas que eu falo de gestão pública e Piracicaba. O que nós temos aqui? Eu brinco que tem uma plantação de radares, de faróis e de lombados. Uma coisa desordenada, uns conflitos de pedestre, ciclovia, passageiros, carros, qualquer coisa. Nunca vi uma coisa tão desordenada como é o trânsito na nossa cidade. Você percebe que ele é feito por ajustes ou por demandas pontuais. Então, nós temos que rever todo o planejamento de moto. Tem que tomar cuidado, tem que conversar com o pessoal de moto hoje que é muito demandável, ele é gentilmente os entregadores, os motoboys com a tende o trânsito. Onde você tem maior incidência hoje dos problemas é com o espaço do farol vermelho, passa um placa-pave. Nós precisamos fazer um processo de reeducação, nós precisamos rever os nossos fluxos de trânsito e principalmente fontes de gargalo. E acabar com essa indústria da multa que é a coisa mais difícil que nós temos para a gente. Candidato, falando agora sobre segurança, apesar de nós sabermos que a responsabilidade pelo policiamento, investigação de crimes é do governo estadual, a sociedade entende que a prefeitura poderia ter uma maior participação para melhorar a segurança e reduzir os impactos dos crimes decorrentes do tráfico de drogas, da violência contra a mulher e crianças e também crimes relacionados ao patrimônio. Na sua opinião, como o governo municipal pode colaborar nesse sentido? são três coisas aqui relevantes. Uma primeira, ele tem que ser um pouco de segurança. As forças de segurança estão envolvidas em várias coisas, o município do município, você tem o judiciário, você tem a estrutura prisional. Quando a gente fala de segurança, envolve vários atores. Envolve o cidadão também. Então, o que nós temos? Nós temos que construir a prefeitura ter um papel fundamental do seu órgão e integre essas estruturas todas que elas trabalhem com eficiência, com rapidez na resposta, porque esse é o maior problema do sistema público de segurança hoje e que a gente consiga ser eficiente com isso mais proativo, evitando na parte da prevenção que as coisas aconteçam. Quando a gente fala de segurança também, eu digo sempre o seguinte, existe uma coisa que está se fazendo e alguns critiques que nós temos que trazer para cá que é a participação do cidadão como um fiscal dos desvios de conduta que não vai ser não só a questão de segurança, mas várias outras coisas. Por exemplo, é alguém despejando um entulho num terreno no baldeio, alguém fazendo uma inserção de alguma forma que está errada, fichando o muro, quebrando o próprio público. O que nós precisamos também é resgatar um pouco a figura do cidadão como um responsável por todo esse processo, que ele faça parte disso. Nós vamos fazer, primeiro, a integração das polícias das forças e a participação da sociedade que ele seja um fiscal para ajudar aqueles processos e participar desse processo que seja aqui. Obrigado, candidato. O Agenda 21 nas eleições 2020 vai para um rápido intervalo, mas já volta. Não saia daí. Em novembro, milhões de eleitores brasileiros vão às urnas escolher prefeitos e vereadores. Mas você sabe quais são as funções de um vereador? O vereador faz parte do poder legislativo da cidade. É um representante da sociedade. É ele que elabora projetos de lei que depois vão ser votados na Câmara Municipal. Também é responsabilidade do vereador fiscalizar as ações da Prefeitura, principalmente no que diz respeito ao cumprimento da lei e à boa gestão do dinheiro público. A eleição para vereador é proporcional. Isso significa que nem sempre os mais votados conseguem o cargo na Câmara Municipal. Isso porque o Código Eleitoral prevê a aplicação dos quocientes eleitoral e partidário para esse tipo de votação. O quociente eleitoral é o número de votos válidos dividido pela quantidade de vagas. Por exemplo, se na votação para vereador forem confirmados 9 mil votos válidos e existem nove vagas, o quociente eleitoral é igual a mil. Para saber o quociente partidário, é só pegar a quantidade de votos recebidos por todos os candidatos do partido e dividir pelo quociente eleitoral. Nessa mesma eleição imaginária, por exemplo, se um partido recebeu 2 mil votos, vai ter direito a duas vagas na Câmara Municipal. Essas vagas vão ser ocupadas pelos dois candidatos mais votados do partido. Estamos de volta com o Agenda 21 nas eleições 2020 e hoje conversando com o candidato Luciano Almeida do DEM. E eu gostaria agora de convidar para a próxima pergunta o meu colega Reinaldo Diniz que vai falar sobre a questão da geração de empregos. Candidato, a qualificação da mão de obra continua a ser problema para a empregabilidade no município. Empregabilidade essa que foi duramente afetada pelos refritos da pandemia. Quais suas ações para capacitar as pessoas dentro das expectativas de empreendedores? Olha, quando eu fui a secretária do município, nós tivemos acesso a apresentar esse trabalho de renda e conseguimos convenhar com o Ministério do Trabalho para receber recursos diretamente para fazer recursos de qualificação e qualificação. Na época eram 3 milhões de reais. E, para você ter ideia, antes disso, a gente só recebia recursos estaduais e ministrados e era na hora de 40 mil reais. Então, esse processo tem que continuar. claro, eu acho que em parceria com as instituições nós temos que pegar hoje todas as cadeias produtivas, a recuperação econômica que na verdade será o grande produtor de emprego em Piracicaba, passa por a gente recuperar a outra unidade do setor produtivo da cidade. Em parceria com essas instituições, sejam patronais, sejam sindicatos funcionários, nós temos que identificar onde está essa mão de obra disponível, qual é o perfil da qualificação dela, quais são os cursos corretos, não adianta sair com a gente, muita gente vai para isso, depois você não tem a demanda para isso, então, identificar nos geradores de emprego o que nós temos que fazer e o que nós temos que qualificar e não ser uma nisso, também na cultura de empreendedorismo, nós vamos treinar as pessoas para também ter o seu próprio negócio e que ela não quebre no primeiro ano da sua atividade. Isso a gente vai fazer muita tendência com a parceria de todas as instituições, Sistema S, SES, SEBRAE, SENAI, ACIF, CDL, Copacana, Sindicato do Metalúrgico, da Palificadora, da Consorcio Bill, a junção de todas essas coisas, foi assim que a gente fez isso e nós temos que retomar agora. Em crise nós temos que nos unir para melhorar a situação. Obrigado, candidato, eu convido agora a gestora Lúcia Sanches para conduzir uma pergunta sobre a área de saúde. Luciano, a falta de médicos e técnicos da área de saúde e a oferta de medicamentos e exames especializados é uma realidade na saúde pública. Quais são seus planos para proporcionar atendimento digno à população que descabam? Olha, Lúcia, eu tenho dúvidas com relação a isso. Eu acho que a estrutura que nós temos de saúde já é enorme em Terascar. Nós temos muitos óbitos, nós temos muitos médicos. O que está faltando? Eficiência, está faltando de exercício. Eu escuto sempre a mesma história, tem fila para consulta, tem fila para evitar exames, tem problemas de internação. Mas aí eu também escuto que o cara pede para o vereador e ele fura aquilo e consegue a agenda na hora, o médico na hora ou o que quer que seja na hora. Então, desculpa, tem alguma coisa que não está funcionando aqui. E você tem um cenógio, inclusive, de consultas agendadas ou de exames agendados e o cidadão não comparece. O que nós precisamos fazer é reestruturar esse sistema online digital para que não haja um fura-filas aqui, ser mais eficiente para ter estruturas, fazer boas parcerias com os hospitais que nós temos aqui com as estruturas privadas que nós temos para dar atendimento à população e não ficar isso virando um... não vou chamar de acordo, mas uma troca para amanhã ou depois relato que é muito bacana a pessoa depois ter que ficar pedindo, pelo amor de Deus, ajuda para fura-filas. não, nós não vamos fazer isso. Nós vamos informatizar de tal forma que só quem muda o sistema é o cidadão e só a ultra-emergência é que poderão passar na frente. E a partir daí o cidadão vai entender como funciona o sistema, vai acreditar nele e vai evitar que haja essa outra indústria instalada de geração de fatores que é feito através de algumas instituições ou de alguns órgãos públicos. Então, ter eficiência no serviço de saúde, acho que a gente aumenta em 30%, 40% a disponibilidade sem precisar gastar mais um distante mais médico ou mais enfermeiro ou mais postinho de saúde. A gente precisa ser mais eficiente no nosso sistema de saúde. Obrigado, candidato. Eu convido agora a professora Rosa Moraes para falar sobre educação. Luciano, a educação municipal, que é responsabilidade do prefeito, alcançou no nosso município índices de referência não só estadual como nacional. E eu gostaria de saber o que você pretende fazer para dar continuidade nesse nível de qualidade e excelência que o município já atingiu e também para dar continuar dando oportunidade para que mais crianças tenham acesso a essa rede municipal. Aqui nós temos duas coisas muito complicadas e não vai ser fácil para o próximo gestor. Na verdade, este ano, apesar de nós ter uma estrutura de educação muito boa no nível municipal, nós praticamente perdemos um ano. Venha me dizer que a gente com a forma que foi feita, as aulas, mesmo virtuais, nós sabemos que, na verdade, as nossas crianças perderam um ano, o ano letivo, este ano aqui foi praticamente perdido. A grande pergunta e a resposta que nós temos que dar à sociedade é como recuperar este ano, que está muito caro, seja para a prefeitura, seja para as famílias, seja para essas crianças. Então, não só manter, mas é como é que a gente, junto com as instituições de educação, a gente cria a alternativa para recuperar este ano perdido. Acho que isso vai ser um grande mostro para as próximas etapas. E, além disso, eu acredito que, de alguma forma, hoje nós temos uma experiência boa, até o fundamental, mas depois isso se perde. Nós precisamos conseguir, sim, eu não posso ter uma criança que, quando vai para o ensino médio, aí tem uma evasão de mais de 50%. Então, nós estamos perdendo uma formação que vem boa e a gente não consegue dar continuidade. Então, eu acho que, independente de ser responsabilidade do Estado ou da Prefeitura, nós temos que entrar nessa discussão e nós temos que mexer, sim, também com o ensino médio e, de alguma forma, dar sequência a esse ciclo, porque, senão, ele se perde. O adiantou dar uma base boa no ensino básico fundamental para a criança e, depois, ela não tem continuidade. Então, nós vamos ter que fazer duas coisas importantes. Primeiro, recuperar o ano perdido e, segundo, conseguir que toda a estrutura de educação, já que a gente tem capacidade e tem eficiência ou tem boa qualidade para isso, nós temos que assumir essa responsabilidade. Obrigado, candidato. Nós agradecemos mais uma vez por aceitar o nosso convite para participar do Agenda 21 nas eleições 2020 e gostaríamos de lhe conceder um minuto para as suas rápidas considerações finais, para a bancada e também para a população da cidade. Por favor. Obrigado a todos que participaram aqui dessa entrevista. Muito obrigado pela oportunidade. Eu tenho duas coisas a pedir a vocês. Primeiro, nós estamos num processo de mudança. Eu acho que Piracicaba passou, terminou um ciclo e agora começa outro e nós estamos nesse processo de mudança. Então, eu quero convidar todos que façam parte dele e, para isso, nós estamos em duas coisas. Primeiro, que todos vocês tenham a oportunidade de conhecer os nossos planos de governo, seja o meu, seja dos meus concorrentes, dos meus concorrentes. E vocês façam uma escolha, seja algum candidato a prefeito, seja algum vereador. E que, a partir disso, ajude esse candidato, divulgue as suas ideias e você acreditar nelas, para que elas possam ser difundidas e que a gente consiga chegar mais próximo dessa mudança que nós tanto queremos na Piracicaba. não deixe de votar, esse é o seguinte tema. Muita gente está descrente da política, descrente das pessoas, só que, se você não votar, vai continuar simplesmente a única forma de a gente mudar as coisas é votando, é participando do processo eleitoral, é discutindo política em casa, no trabalho, na igreja, na escola. Nós temos que participar desse processo. Se a gente quer mudar as coisas, faça parte dele. Só assim, como eu digo na nossa campanha, a gente vai ter um novo começo. Candidato, mais uma vez, muito obrigado por aceitar nosso convite, agradecemos também a sua assessoria, gostaria de agradecer aos meus colegas de bancada e agradecer a você que nos acompanhou em mais essa edição do Agenda 21 nas eleições de 2020. Nós nos encontramos no próximo programa. Um grande abraço e até lá. Tchau. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo. Hoje, vamos falar sobre um fenômeno que vem se alastrando em proporções avassaladoras. Tudo começa com um simples transmissor. Uma pessoa que passa para o seu grupo familiar, que espalha para a sua comunidade e rapidinho temos um grande número de pessoas contaminadas. parece até o espalhamento de um vírus. E na verdade, esse fenômeno é uma espécie de vírus. Eu estou falando das fake news em um processo eleitoral. Essa divulgação de boatos e notícias falsas é letal para a democracia. Acaba com a reputação de pessoas idôneas, esconde a verdade sobre candidatos mal intencionados e no final, todo mundo leva tempo para se curar dos efeitos. Então vamos combinar o seguinte? Tudo o que você receber, verifique, confira a fonte, consulte as agências de checagem, quem espalha fake news prejudica outras pessoas a si mesmo e pode estar cometendo um crime. Se for fake news, não transmita Justiça Eleitoral à Justiça da Democracia. Em novembro, milhões de eleitores brasileiros vão às urnas escolher prefeitos e vereadores. Mas você sabe o que um prefeito faz? O prefeito é o chefe do executivo municipal. Isso quer dizer que ele chefia a administração da cidade. Cabe a ele elaborar políticas municipais de saúde, educação, habitação. Além disso, o prefeito deve sancionar ou vetar os projetos de lei aprovados pelo legislativo da cidade. A eleição para prefeito segue a mesma lógica da escolha de governadores e do presidente da república. Votação majoritária. Em municípios com mais de 200 mil eleitores, a escolha pode ser feita em dois turnos caso um candidato não alcance mais da metade dos votos válidos no primeiro turno. Nas demais cidades, quem vencer o primeiro turno, independentemente da quantidade de votos, é o eleito. O candidato à prefeitura precisa formar uma chapa indivisível com o candidato à vice, que vai chefiar a prefeitura em caso de afastamento do titular. Em novembro, milhões de eleitores brasileiros vão às urnas escolher prefeitos e vereadores. Mas você sabe quais são as funções de um vereador? O vereador faz parte do poder legislativo da cidade. É um representante da sociedade. É ele que elabora projetos de lei que depois vão ser votados na Câmara Municipal. Também é responsabilidade do vereador fiscalizar as ações da prefeitura, principalmente no que diz respeito ao cumprimento da lei e a boa gestão do dinheiro público. A eleição para vereador é proporcional. Isso significa que nem sempre os mais votados conseguem um cargo na Câmara Municipal. Isso porque o Código Eleitoral prevê a aplicação dos cocientes eleitoral e partidário para esse tipo de votação. O quociente eleitoral é o número de votos válidos dividido pela quantidade de vagas. Por exemplo, se na votação para vereador forem confirmados 9 mil votos válidos e existem 9 vagas, o quociente eleitoral é igual a mil. Para saber o quociente partidário, é só pegar a quantidade de votos recebidos por todos os candidatos do partido e dividir pelo quociente eleitoral. Nessa mesma eleição imaginária, por exemplo, se um partido recebeu 2 mil votos, vai ter direito a duas vagas na Câmara Municipal. Essas vagas vão ser ocupadas pelos dois candidatos mais votados do partido.